Indo para o bloco final aqui, a nossa próxima pergunta é sobre profissionalização do pós-graduando. A Associação Nacional de Pós-Graduandos e várias associações de pós-graduandos no Brasil, elas têm realizado um debate sobre um projeto de lei que viria a trazer alguns benefícios para o pós-graduando, como reajustes mais regulares no valor da bolsa e também alguns direitos trabalhistas, como férias, décimo terceiro, licença saúde e outros. A gente queria saber qual a sua visão sobre essa questão da profissionalização da pós-graduação e como o senhor vê que a universidade deva atuar nessa área. Sou completamente favorável, acho que a universidade deve ajudar esse movimento dos pós-graduandos pela profissionalização da pós-graduação. Nós precisamos encarar no Brasil que pesquisa é uma coisa séria, precisa ser feita de maneira profissional. E já no treinamento para pesquisa é necessário se profissionalizar isso. Se a gente encarar o pós-graduando como um aluno que está em aprendizado, facilita a nossa vida de não dar nenhum direito trabalhista para ele. Vamos lembrar que nós vamos estar trabalhando com pessoas que muitas pessoas já constituíram família e precisam ter uma segurança para poder trabalhar. Então nós precisamos dar essa segurança para essas pessoas através de reconhecer os direitos trabalhistas mínimos, que são férias, décimo terceiro, começar a pagar uma aposentadoria com isso. Então eu acho que esses direitos trabalhistas mínimos, eu defendo que o pós-graduando tenha, e aí mais, e defendo que não se tenha um tempo fixado para se terminar a pós-graduação. Que seja o tempo necessário para terminar uma pesquisa de boa qualidade. E gostaria de mencionar, Alan, aproveitar, para dizer que na minha época de pós-graduando, eu fui da Associação de Pós-Graduandos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e nessa época a gente já começou a discutir isso, e eu fico abismado de ver que passados 30 anos, a gente ainda tem a mesma reivindicação de 30 anos atrás, que é reconhecer os direitos trabalhistas dos pós-graduandos. A reitoria vai estar ao lado da Associação de Pós-Graduandos, defendendo isso, que é uma coisa justa, e já está atrasada. A nossa próxima pergunta é sobre patrimônio. Qual a sua opinião sobre o processo de aquisição da Fazenda Argentina, que é o terreno bem grande aqui ao lado da Unicamp, que vai quase duplicar a área da universidade, e também gostaríamos de saber se o senhor possui algum projeto para ser realizado no local. Perfeito. Não, olha, eu sou, minha posição já ficou evidente no Conselho Universitário, eu votei favorável à aquisição da Fazenda Argentina, porque eu considero que é uma expansão do ensino público e gratuito que nós vamos poder fazer. É uma área maior para a Unicamp poder ter diversos projetos ali. Eu posso ter meus projetos pessoais, mas eu diria que, ou como futuro reitor, mas eu diria que o mais importante é abrir essa discussão na comunidade e a gente pensar numa ampliação de vagas ali, numa ampliação do espaço público para receber mais pessoas aqui na universidade, tornar a universidade pública uma coisa mais acessível à nossa população. Eu acho que nós temos poucas vagas públicas no Brasil, alguns cursos, nós temos poucos no Brasil, precisamos oferecer mais cursos e mais vagas. Mas eu acho que essa é uma oportunidade da gente ter um espaço físico para poder, no futuro, em muito, no futuro muito breve, ampliar vagas para essa nossa população. Então eu vejo como uma boa oportunidade, não gostaria de perder essa oportunidade. E vamos deixar muito claro, isso não implica em não reconhecer os direitos dos trabalhadores e que nós precisamos de isonomia com a USP, etc. Defendo todos os direitos dos nossos trabalhadores. Mas vamos reconhecer que a Unicamp crescer vai ser bom para a nossa população, porque nós vamos poder oferecer mais vagas de qualidade para a nossa população. A terceira pergunta desse bloco aqui é sobre acesso aberto a publicações científicas. Tem sido um alvo de grande discussão na comunidade internacional a forma de publicação acadêmica, de artigos, de resultados de pesquisa, de forma que tem sido um movimento muito intenso, com direção à publicação aberta e gratuita de artigos científicos. Já existem várias editoras, como a PLOS, Public Library of Science, Biomed Central e outras editoras que seguem essa linha. E também existem várias agências de fomento, como o NIH e as próprias agências, conselhos de pesquisa do Reino Unido, da Europa e da Austrália, que estão demandando que pesquisas feitas com as suas verbas sejam publicadas em periódicos de acesso aberto. Então, a nossa pergunta seria, o que o senhor acha dessa política de acesso aberto a publicações científicas? Qual o papel que o senhor vê para a Unicamp e a comunidade da universidade com relação a essa política? E também se o senhor pretende estabelecer alguma regra para a universidade com relação à publicação de suas pesquisas em periódicos abertos, como essas políticas que eu já citei. Perfeito. Olha, eu sou completamente favorável a essa publicação aberta. Eu sempre defendi que o conhecimento, ele precisa ser difundido o mais rápido possível, precisa ser socializado da melhor maneira possível. E acompanhei esse movimento desde o início. Nós temos um pesquisador americano, que já foi prêmio Nobel de Medicina, Harold Varmus, ele foi diretor do NIH, e ele foi uma das pessoas que introduziu o PLOS. E depois que eu vi essa introdução do PLOS, agora no século XXI, nosso grupo de pesquisa mesmo começa a enviar vários artigos para o PLOS. Eu diria que nosso grupo tem publicado bastante no PLOS o ano, e já tivemos recentemente, até com satisfação que eu anuncie isso, dois artigos aceitos no PLOS Biology, que é uma revista excelente. Então, eu acho que essas revistas, nós devemos estimular a existência delas, devemos estimular as pessoas a publicarem essas revistas, e dizer que isso é um avanço para toda a sociedade no mundo. Porque você ter um conhecimento aberto, ter artigos que não necessitam mais passar, as pessoas não precisam comprar aquilo, qualquer um que quiser ter acesso àquilo vai ter. E mais, esses artigos, eles trazem resumos que são próprios para a população. Não é só uma coisa científica fechada, que ninguém consegue ler. Esses artigos, eles obrigam os autores a escrever resumos para a população leiga, entender o que foi feito naquele artigo científico, o que eu acho fantástico. Divulgação de ciência é outra coisa que tem sido feita. Então, eu defendo completamente, vou estimular os docentes da Unicamp a publicar em revistas abertas, e vou estimular esse fenômeno a prosperar no Brasil, para que a gente tenha isso cada vez mais intenso aqui. Nossa última pergunta é sobre a candidatura em si. A primeira, a questão inicial seria, o senhor se identificaria como o candidato da situação, já que várias pessoas vêm desta forma, assim, na universidade? E a outra pergunta seria, quais as diferenças da sua candidatura com relação às demais, e também com a atual reitoria? E, por último, seria, por que o senhor se considera o mais preparado para ocupar o cargo de reitor da Unicamp? Então, na realidade, a minha candidatura, eu podia dizer o seguinte, eu talvez, talvez não, com certeza, dos quatro candidatos que nós temos até o momento, eu sou o único que não passou pela reitoria. Eu nunca fui pró-reitor, eu nunca fui vice-reitor, eu nunca fui reitor. Então, é a primeira vez que eu estou me candidatando a algum cargo na reitoria, ou, se eventualmente eu vencer, eu vou ter algum cargo na reitoria. Os outros três candidatos, ou já foram pró-reitores, ou já foram, inclusive, pró-reitores, vice-reitor, ou pró-reitor, vice-reitor e reitor. Então, eu acho estranho quando se diz essa questão de continuidade. Tem gente que fica numa pró-reitoria, depois numa vice-reitoria, e agora se diz de oposição. Outro vem na mesma linha, como chefe de gabinete, pró-reitor, vice-reitor, reitor, e agora também não é o candidato da continuidade. Quer dizer, parece que existe um pecado na Unicamp em se dizer candidato da continuidade. Não existe isso. Aqui existem pessoas que defendem ideias. Eu represento um grupo que defende uma universidade pública, gratuita, de qualidade, sem interesses pessoais, com interesses completamente institucionais. Então, eu diria que eu represento o grupo que está mais preparado para assumir a universidade. Não que eu esteja mais preparado para assumir a universidade. Eu acho que o grupo que me apoia é o grupo que tem maior erudição para assumir essa universidade, para dar um rumo nessa universidade que a Unicamp merece. Em nome da Associação dos Pós-Graduandos da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação e também dos pós-graduandos aqui da universidade, eu gostaria de agradecer ao professor Mário Saad pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade ótima de a gente divulgar algumas ideias. E fica à disposição da associação para qualquer eventualidade, debate, esclarecimento. Agradeço muito.